Boa tarde a todos, estamos cá para apresentar o mais recente reforço do União da Madeira, o Gonzalo Bueno, que está aqui ao meu lado, que por coincidência também tem passaporte português, uma vez que a mãe, penso eu, a sua madre era portuguesa, e jogador uruguaio, que jogava no Cubã, na Rússia, e que vem para o União, até o final da presente temporada, prestar os seus serviços. Estamos muito esperançados e honrados com esta contratação, o Gonzalo, ou melhor, o Gonzalo, é uma promessa do futebol uruguaio, teve uma passagem na qual não se adaptou muito bem no futebol russo, mas estamos convencidos que a vontade dele, a qualidade, a mais-valia que ele traz para o nosso plantel, irá com certeza ser muito feliz no União da Madeira, irá ser uma grande referência do futebol português, será um jogador que irá abrilhantar e mostrar a sua qualidade ao longo deste campeonato, e para nós é motivo de satisfação e orgulho ele ter aceito ingressar neste projeto, que como já foi dito, visa, no fundo, servir de montra, servir de vitrine, onde os jogadores com qualidade, jovens com ambição, como é o caso do Gonzalo, possam desenvolver a sua atividade e ser, no fundo, se promover para não só ele poder vencer, mas também o próprio clube. E, portanto, feitas estas apresentações, eu já passo de seguida a palavra, vai jogar com o número 11, o nome é G.Bueno e, portanto, será assim que irá ter nas suas camisolas. Boa tarde, primeiro que nada, muito feliz de estar aqui no clube, de ter esta nova oportunidade, aproveitar a oportunidade, tratar de dar o melhor, e estou muito feliz com a oportunidade de vir a jogar aqui, é uma liga muito competitiva, muito bonita e com muitas ganas de crescer e de poder demonstrar o jogo que tenho. Então, agradecer ao presidente, agradecer ao clube e estar muito feliz por estar aqui. É uma liga muito boa, é uma liga que tem muito bons jogadores, que dão oportunidade aos jogadores jovens, assim que estou muito contento de vir aqui, um equipe que está em crescimento, um equipe muito sério, assim que tratar de dar o melhor e poder render aqui. Por que não é que você tenha um fado em Rússia? O que é que você tem um problema? Não, em Rússia há problemas de adaptação, problemas de... não tive muitos minutos e, bueno, agora espero aqui poder ter mais jogos. A sua mãe é portuguesa? Sim, sim, a família da minha mãe e do ex-abuelo são portuguesas. Apesar da sua decisão, é uma coisa de lidar com a sua mãe que é portuguesa? Sim, sim, toda a família é portuguesa e pude conseguir passaporte, por isso, assim que também estou muito contento de poder estar aqui. Sim, sim, estive falando antes de chegar aqui com Melgarejo, jogou em Benfica e estávamos juntos em Rússia e me comentou de Portugal, que é uma liga muito boa, muito competitiva, assim que venha para aqui, que se jogou muito bem no futebol. Há dois anos, há estado em Benfica e falaram que é um bom gol de Rússia e estávamos com Benfica em Rússia. Pensas que agora, jogando em Portugal, é mais fácil poder ir para Benfica? Sim, eu primeiro estou pensando em jogar aqui em União, que é o equipe que contratou agora, assim que tratar de dar o melhor aqui e depois poder ver possibilidades, mas, no princípio, a minha ideia é jogar aqui, em União. Sim, sim, muito bom, é vice-campeão do mundo, saímos, e foi um processo muito lindo, primeiro o sud-americano e depois clasificar a Mundial, e a verdade que é um recorde muito bonito dessa seleção, e estivemos muito perto de conseguir o título, que não se pude, perdemos a final com França, mas fizemos um muito bom campeonato. Sim, fui ao clube com 11 anos, já cheguei a Nacional, fiz todas as divisões juvenilas, e debutei em primeira com 18 anos, e aí judei dois anos e fui vendido a Rússia. Sim, eu fiz toda a carreira nacional. Estou pensando que aqui também pudesse ajudar na seleção principal de Portugal? Sim, sim, é ser uma liga muito boa em Portugal, em Uruguai miram muito essas coisas, e poder jogar aqui já é uma grande possibilidade para que o treinador da seleção possa me ver mais. E tentar dar o melhor, estou muito feliz de estar aqui, assim que vou promete dar o melhor, muita atitude e poder render ao máximo. E o mais pensado como jogador? Sim, jogador surdo, muito rápido, muito rápido, atacante, e jogo por as bandas, sempre jogo por esquerda, mas posso jogar por direita, e minha principal virtude é a velocidade e habilidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL